Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, e instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Deus abençoe você. Que bom estar com você aqui na TV Evangelizar. Que bom entrar na sua casa. Que bom trazer hoje para você uma mensagem que vai fazer você crescer em santidade. Deus abençoe você que me acompanha aqui pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte. Estamos com muitos inscritos, graças a Deus, quase chegando a 700 mil inscritos. Que Deus abençoe você que é inscrito no nosso canal. Muita coisa boa tem para chegar no nosso canal, Frei Gilson Barra Som do Monte. Com alegria estamos aqui para mais uma direção espiritual, Imitação de Cristo. Estamos usando este livro aqui, esta bênção. O livro A Imitação de Cristo. Aliás, este livro você pode adquirir através do nosso aplicativo, que se chama Oração Play. E eu quero fazer uma pergunta principalmente para os que me acompanham pela TV Evangelizar. Você que há pouco tempo já tem visto o programa do Frei aqui, tem acompanhado esta direção. E tenho certeza que você já está amando tudo o que nós estamos bebendo aqui nesta direção espiritual. Você já conhece o nosso aplicativo, Oração Play? Se você não conhece, baixa hoje mesmo. Ele é gratuito, você não paga nada para baixá-lo e você só vai ser abençoado com tantas bênçãos que tem nele. Neste aplicativo você vai ter a Bíblia Sagrada, você vai poder então ler todos os dias a leitura bíblica. Neste aplicativo, gente, tem muitas orações, novenas. E olha que legal, quando você escolhe uma novena para fazer, você fala qual novena você quer. Você fala que horas você quer rezar e o aplicativo vai te lembrar sempre aquela hora. Se você colocar lá, sete horas da manhã, eu quero rezar essa novena. E tem mais de cem novenas lá. Você vai falar, eu quero rezar essa novena, sete horas da manhã. Todo dia, sete horas da manhã, o aplicativo vai lembrar você que você deve rezar. No aplicativo, você vai conseguir também acessar os vídeos no YouTube do Frey. Então, lá você vai conseguir acessar os vídeos do Frey. Você vai poder acessar os vídeos da minha congregação. Então, rapidamente, chega lá para você pelo aplicativo. Você também vai conseguir, deixa eu ver o que mais, você vai conseguir dar seu testemunho. Quantos testemunhos ricos tem lá? As pessoas recebem graças, as pessoas recebem bênçãos através da nossa obra. E elas testemunham. É um testemunho mais lindo que o outro. Você vai poder ver isso lá. Lá você vai poder acompanhar nossas músicas. Lá, gente, tem algo maravilhoso que você vai também poder fazer a sua oração pessoal. A gente tem tanto falado aqui de oração, e esse aplicativo vai ajudar você a fazer uma oração. Ele vai te conduzindo, vai te ajudando. Então, você vai dizer para o aplicativo, quantas horas você quer rezar por dia? Aí você vai dizer, ah, eu posso rezar 20 minutos por dia. Que horas você quer rezar? Ah, eu quero rezar 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã, ele vai te lembrar e vai conduzir você a rezar 20 minutos todo dia. Se você colocar meia hora, ele vai te ajudar a rezar meia hora. Se você pedir mais, ele vai te ajudar a rezar mais. Esse aplicativo tem feito as pessoas a rezar. Por isso, o nome dele se chama Oração Play. Então, se você ainda não baixou, baixe. E uma das grandes novidades também, para você que não sabe. Lá tem uma aba onde você pode pedir oração. Se você pedir oração, o que acontece? Primeiro, você vai escolher um padrinho de oração. Ou seja, você vai escolher um freio para você apadrinhar. Nós temos, acho que uns 50 freios. Então, você vai escolher um que você quer rezar por ele e que ele reza por você. Olha que interessante. Então, quando você escolhe o freio, vamos dizer que você me escolha. Quando você me escolher para eu rezar por você, eu vou também ter o compromisso de rezar por você. A partir do momento que você faz um pedido de oração, automaticamente aquele pedido de oração chega no meu celular. E eu recebo lá que alguém está pedindo oração por mim. E qual é a minha missão a partir deste momento? É pegar todos os pedidos do Brasil e do mundo que estão chegando através do aplicativo. E na minha próxima missa, eu vou colocar você na minha missa. E eu falo, Senhor, eu quero colocar todas as pessoas que estão me pedindo através do aplicativo. Então, essa missa é para a causa deles. Gente, quantos milagres têm acontecido? Quantas pessoas têm testemunhado? Então, eu quero dizer que quando você pede a oração pelo aplicativo, o freio e os freio sacerdotes da comunidade estão rezando missa por você. Então, isso é muito importante. Então, baixe o aplicativo, faça a sua oração, porque nós vamos orar por você. Repito, não paga nada. O aplicativo é gratuito. Tudo isso você vai poder usar gratuitamente. É claro que lá também existe uma aba onde, se você quiser, espontaneamente, você doa o valor que você quer. E aí, eu já quero agradecer a você que vai começar a ajudar os freios carmelitas. Quero agradecer a você que já ajuda a TV Evangelizar, mas talvez você possa também ajudar os freios carmelitas, ajudar a nossa ordem. Então, lá você gratuitamente, espontaneamente, você pode dizer, eu quero ajudar. E você vai poder ajudar. Mas lembra, gente, o aplicativo é de graça e o nosso intuito é fazer com que você cresça em oração. Baixe hoje mesmo, use. E se você gostou, aí você já sai divulgando para os seus amigos. Amém? Nunca tinha falado do aplicativo aqui na TV Evangelizar. Então, hoje eu estou pegando para falar bem para você do aplicativo, que é uma bênção na vida de tanta gente. Amém? Vamos seguir. Nós estamos com o livro A Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 20, parágrafo 4 e 5. Hoje nós vamos ler o parágrafo 4 e 5. Nós estamos num capítulo tão lindo sobre amar o silêncio e amar a solidão. Os dois vídeos passados são tão importantes. Se você não viu, vá lá no canal do YouTube e veja. Os que gozavam da maior estima da parte das pessoas, quase sempre correram os maiores perigos, por causa da sua grande confiança em si mesmos. Por isso, muitos têm interesse em não estar inteiramente ao abrigo das tentações e em sofrer frequentes ataques para não se sentirem muito seguros de si mesmo. Do contrário, correm o risco de se encher de orgulho, de se abandonar às consolações exteriores. Que consciência pura conservaria quem nunca buscasse uma alegria passageira e jamais se preocupasse com o mundo. Que paz e que tranquilidade possuiria quem eliminasse toda a vã preocupação e se limitasse a pensar no que diz respeito a Deus e a salvação e colocasse em Deus toda a esperança. Nós estamos falando do amor ao silêncio, do amor à solidão. O Frei, nos vídeos passados, te falou tanto da importância do silêncio, da importância da solidão na nossa vida. Falei no vídeo passado que Jesus se afastava da multidão para ficar a sós com o seu Pai. E assim como Jesus, nós devemos fazer sair da presença das pessoas, sair da presença muitas vezes até da nossa família para estar a sós com Deus. É aquele pedido de Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora. E hoje a imitação de Cristo está dizendo. Por quê? Os que gozavam da maior estima da parte das pessoas quase sempre correram os maiores perigos por causa da sua grande confiança em si mesmos. Aqueles que estão sempre no meio das pessoas correm esse grande perigo. O perigo dos elogios, o perigo dos aplausos, o perigo da grande confiança em si mesmo. As pessoas, ou elas nos humilham, ou elas nos tratam mal, ou elas nos elogiam demais. Ou elas fazem com que nós tenhamos muita confiança em nós mesmos. Por isso que estar na solidão, estar no silêncio vai ajudar você a nunca esquecer quem você é. Você não é o que as pessoas dizem de você. O que as pessoas veem de você não é o que realmente você é. E muitas vezes as pessoas nos enganam. Você não é o que aparenta ser. Eu diria para você algo assim. Se as pessoas descobrissem quem de fato você é, elas cairiam para trás. Elas ficariam assustadas. Porque, gente, nós, na verdade, na nossa verdade mais íntima, nós somos pecadores. Nós somos maus. Jesus mesmo disse, Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu dará ao Espírito Santo àqueles que o pedirem. Mas nunca se esqueça, nós somos maus. E o maior risco da vida religiosa, um dos maiores riscos da vida espiritual, é você confiar em si mesmo. João da Cruz diz que aquele que confia em si mesmo é pior que o demônio. Aquele que confia em si mesmo é pior do que o demônio. Faz muito bem para a vida espiritual você não confiar em si mesmo, não confiar nas suas forças. E, muitas vezes, estar com as pessoas, não estar o tempo todo com as pessoas, é se iludir. Porque as pessoas vão te bajular. As pessoas nos bajulam. E faz com que, muitas vezes, nós tenhamos uma percepção errada de nós mesmos. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Então, por isso, muitos têm interesse em não estar inteiramente ao abrigo das tentações, em sofrer frequentes ataques, para não se sentirem muito seguros de si mesmo. Então, a solidão, não estar o tempo todo com as pessoas, ajuda a você não estar nessa tentação constante, seguro de si mesmo. Do contrário, correm o risco de se encher de orgulho e de se abandonar às consolações exteriores. Então, se uma pessoa só vive no meio das pessoas, ela corre o risco de viver de orgulho. É por isso que nós temos que tomar até cuidado de como a gente usa as redes sociais. Para muita gente, a rede social virou uma fonte de orgulho, uma fonte de vaidade. Então, eu quero sempre mostrar a melhor foto para que eu receba os elogios, porque, às vezes, eu não estou recebendo elogios dentro de casa. Então, eu posto uma foto e eu fico todo feliz ou toda feliz quando eu recebo os comentários das pessoas me elogiando, dizendo que eu sou uma pessoa maravilhosa e dizendo que eu sou uma pessoa bonita. Sendo que, às vezes, dentro de casa, você não tem sido essa pessoa maravilhosa. Talvez a sua verdade é que você não tem sido tão maravilhosa, mas para o teu ego, para o teu orgulho, faz bem você escutar que você tem sido uma pessoa maravilhosa. Cuidado! Que paz! Que consciência pura conservaria quem buscasse, quem nunca buscasse uma alegria passageira e jamais se preocupasse com o mundo. Não podemos querer buscar alegrias passageiras. aplausos passageiros, elogios passageiros. Que paz e que tranquilidade possuiria quem eliminasse toda a vã preocupação e se limitasse a pensar no que diz respeito a Deus e a salvação e colocasse em Deus toda a sua esperança. Então, no fundo, você, quando busca o silêncio, quando busca a solidão, você já não está mais preocupado com o que as pessoas acham de você, o que elas pensam de você. Você não começa... Quando você vive em silêncio, quando você vive em solidão, você se afasta do mundo. Você não está mais preocupado em fazer parte das coisas deste mundo. E você pode ver, às vezes acontecem umas besteiras, todo mundo começou a postar não sei o que no Facebook e agora eu também tenho que postar porque todo mundo está postando. Eu tenho que... Parece que eu tenho a necessidade de fazer parte disso. Se todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. Então, de quando em quando aparecem as modinhas, né? Teve uma que era... Você botava a sua foto, você era novinho, aí ficava com a cara de velho. Aí todo mundo fez a cara de velho. Aí depois surge outra moda e todo mundo faz. Por quê? É uma pessoa que precisa estar com o mundo, precisa estar para não se sentir isolado, solitário, para receber os aplausos, para receber tudo aquilo que o mundo quer te dar. Só que uma pessoa dessa, ela sempre está preocupada, ela sempre está questionando o que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas estão falando. meu Deus, uma pessoa que vive assim, ela não tem paz. O que as pessoas estão dizendo de mim? O que as pessoas estão falando de mim? O que as pessoas estão pensando de mim? O que as pessoas acharam da minha foto? Amado irmão e amada irmã, Cuidado. 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 Por isso a importância do silêncio e da solidão. Estar a sós com Deus vai fazer com que você purifique os excessos. vai fazer com que você purifique os excessos de orgulho, os excessos de vaidade. Porque lá no seu esconderijo, quando você estiver a sós com Deus, é lá que Ele vai te mostrar quem você de fato é. E aí você não vai ter mais essa necessidade de se expor tanto. Aliás, as redes sociais têm virado uma exposição desnecessária. Tem gente aí que daqui a pouco está postando que eu estou indo no banheiro fazer número um, número dois. Porque posta tudo, posta tudo, posta tudo. Perdemos a nossa intimidade. Perdemos a nossa intimidade. Antigamente, antigamente, quando não tinha as redes sociais, era buscado preservar a intimidade. Hoje, quem mais revela a intimidade é o que mais está fazendo sucesso. A que mundo chegamos, minha gente? Então, quanto mais eu revelar a minha intimidade para as pessoas, mais eu terei sucesso? Ou seja, menos eu fico comigo mesmo, menos eu fico comigo mesmo. Eu sempre quero estar com as pessoas, sempre quero estar revelando com as pessoas. E aí eu digo para você, isto não é vida espiritual. Não é vida espiritual. Se você quer ter vida espiritual, você precisa ser amante do silêncio, amante da solidão, uma pessoa discreta, uma pessoa que se vai postar uma foto, é custoso para você postar isso, porque você ama guardar a sua intimidade. Ninguém é digno da consolação do céu, a não ser que cuidadosamente se tenha exercitado na humilde contrição. Se queres que a humilde contrição te preencha o coração, entra em teu quarto, afasta o tumulto do mundo, como está escrito, em vossos leitos, chorar e as vossas faltas. Então, irmão, se você quer lutar contra este orgulho que está dentro de nós, este orgulho de querer aparecer, este orgulho vaidoso de querer que as pessoas me aplaudam, de querer estar com as pessoas, porque é bom estar com as pessoas, porque eu recebo elogios, eu recebo aplausos, você precisa entrar no teu quarto e se humilhar na presença de Deus. Pedir a Deus um coração humilde, como diz a palavra no Salmo 4, 5, em vossos leitos, chorar e as vossas faltas. Olha o que a imitação de Cristo está dizendo para nós, entra no teu quarto e chora os teus pecados, lembra que você é pecador, para quando você estiver na companhia dos outros e as pessoas elogiarem você, você lembre de quem você é. Porque quando as pessoas me elogiam, eu vou dizer sim, obrigado, mas no fundo eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Agora quando o orgulho entra, eu me deixo enganar. Quantas pessoas, depois de uma pregação do Frey, depois de uma música que eu cantei, elas disseram para mim, Frey, você é um santo. E eu dentro de mim, eu disse, você está mentindo para mim. Porque eu me conheço, gente. E eu sei que eu não sou santo. Eu não sou. Eu não sou. Eu me conheço. E quem mora comigo também me conhece. Agora, triste de mim quando eu acreditar nessa pessoa. Triste de mim se eu acreditar nessa pessoa. Então, eu digo, obrigado, Deus te abençoe, mas eu não posso deixar me enganar. Agora, o que faz com que eu mantenha a minha humilde, uma humilde contrição, um coração humilde, é se eu tenho esse hábito de entrar no meu quarto e lembrar, ali no secreto, que sem Deus eu não sou nada. Aqui no livro está dizendo cela. Cela é num contexto religioso. Eu vou mudar por quarto, tá? O quarto proporciona o que fora dele corres o risco de perder. Toma-se gosto pelo quarto onde se passa grande parte do tempo. A que é pouco frequentado torna-se insuportável. Se desde o começo da conversão fizeres dele o teu refúgio, permaneceres nele, ele se tornará para ti um amigo muito querido e um conforto precioso. É claro que aqui a imitação de Cristo está falando da importância da cela para o religioso. Para um religioso, o seu quarto é uma cela. É ali onde ele reza. É ali onde ele encontra Deus. Então, um religioso no seu quarto, ele deveria ter uma cama, uma escrivania e um guarda-roupa para guardar suas roupas e mais nada. E ali ele se encontra com Deus. Então, o religioso passa muito tempo do seu dia dentro de uma cela, rezando. Mas, para você que é leigo, isso também te serve. É no teu quarto que você deve buscar a presença de Deus. Aliás, eu gravei um vídeo esses dias aqui no YouTube. Entra no teu quarto, fecha a porta e reza. Eu gravei esse vídeo e falei da importância da oração dentro do teu quarto. Então, eu quero dizer isso mais uma vez. Faça do teu quarto um lugar de oração. E eu dizia naquele vídeo, tem gente que tem oratório na sala, mas, desculpa, na sala você não reza, porque a sala é o lugar da televisão, a sala é o lugar de visita e na sala você não consegue estar sozinho com Deus, a não ser que você vá ali de madrugada quando não tem ninguém. Então, o Frei, no vídeo passado, dizia para você, faz e constrói um altar dentro do teu quarto. Faça do teu quarto um lugar de oração, porque só ali você pode estar sozinho. No teu quarto, você fecha a porta e reza. Na sala, você não tem como expulsar todo mundo e rezar. É no teu quarto que você vai buscar intimidade com Deus e o Frei está convidando você a fazer do teu quarto um lugar de oração. Construa um altar dentro do teu quarto. Se você puder, você que não viu esse vídeo que o Frei está falando, vai lá buscar esse vídeo no canal do YouTube Frei Gilson Barra Sondomonte e aí você vai buscar esse vídeo. Entra no teu quarto e fecha a porta e reza. Você vai ver, junta esse vídeo com esse e você vai entender o que o Frei está te dizendo. E é no teu quarto, na intimidade com Deus que você vai, Deus vai te falar ao coração e Deus vai te dar a humildade e aí você vai entender que vale a pena mais estar com Deus do que com as pessoas. Repito, eu não estou dizendo aqui que nós não vamos mais encontrar as pessoas. Não, pelo contrário, nós vamos sim encontrar as pessoas, nós vamos sim encontrar as famílias. Mas, aliás, isso nós já fazemos demais. O que o Frei agora está pregando é a importância de nós nos afastarmos das pessoas para estarmos a sós com Deus no nosso quarto, no nosso cantinho de oração e ali buscarmos a intimidade com Deus e ali buscarmos a humildade de coração. Ali buscarmos a sabedoria. Então, está faltando para os cristãos mais intimidade com Deus na solidão do seu quarto. Tenha momentos com Deus a sós. Momentos demorados na presença de Deus, só você e Ele em silêncio, em oração, em meditação. E eu tenho certeza que você vai crescer. Eu tenho certeza que você vai amadurecer. Eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai ter mais paz. Se as pessoas começarem a fazer isso que o Frei está dizendo, a buscar mais silêncio, a buscar mais solidão, você vai curar essa sua ansiedade, você vai curar esses seus medos, do teu coração vai brotar uma grande paz. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Não deixe de adquirir este livro. Também não deixe de adquirir o livro Itinerário da Castidade, Santa Afonso Maria de Ligório, toda sexta-feira, aqui na TV Evangelizar. Estamos falando desse livro, estamos fazendo a direção com ele, também no nosso canal do YouTube. Então, não deixe de adquirir. Tá bom? Que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto